Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Daniel X. A receita de hoje, ambrosia sem ovos. A receita é fácil, simples demais e deliciosa. Vamos aprender? Vou fazer uma caldinha com uma xícara de chá de açúcar. Tô usando um quilo cristal pra deixar o nosso doce um pouco com uma corzinha, né? Eu prefiro essa corzinha meio amarronzada, né? Nessa ambrosia. Muita gente conhece também esse doce como doce de leite talhado, né? Então aí fica a gosto de vocês o nome a dar. Ou existe um outro nome aí na cidade que você mora? Conte aí pra mim nos comentários. Tô usando uma xícara só de açúcar porque eu não gosto, eu particularmente não gosto de doce, muito doce. Essa é a quantidade que fica, uma quantidade ideal, assim, pro meu paladar, né? Uma xícara de açúcar a mais, acho que é muito, né? Mas aí vai depois o gosto de vocês, tá? Eu acho que essa quantidade tá ótima. Vou acrescentar aqui seis cravinhos. E nós vamos fazer uma calda aqui, ela meio clara, não vamos deixar uma calda escura, tá? Não é a nossa intenção deixar uma calda muito escura. Vou colocar aqui também uma canela em pau. E daí já sobe aquele aroma delicioso dessas especiarias. Aí eu venho com o leite em temperatura ambiente. Tome muito cuidado nessa hora. Porque, ó, ele faz isso, tá? Ele vai ficar duro mesmo, tá? Aí vai colocando. Tá vendo? Que perigo. Pode. Tô usando o leite integral. Não pode ser desnatado, porque senão não dá certo aqui. Ó, agora criou uma casquinha aqui embaixo. E agora é a paciência. Deixar essa casquinha se dissolver. E pra gente depois ir pra próxima etapa de coalhar esse leite, tá? Vamos deixar derretendo aqui. Passo aqui, então, a minha espátula. Derreteu tudo aqui, tá? Então, agora é a hora de vir com o suco de um limão. Aí agora é a hora que vai talhar esse leite. Coloquei. Agora dou uma mexidinha, só uma mexidinha de leve. E deixo aqui, ó, já começa a ver que começou meio que a talhar o leite. Então, nessa hora a gente já não mexe mais. Deixa aqui em fogo médio pra baixo. E vai reduzir e vai formar o nosso doce. Vai mais ou menos uma meia hora aí pra ficar pronto. Vão curtindo já esse vídeo. Se inscrevam aí se você é novo por aqui. E compartilhe com seus amigos. Ó, pessoal. Reduziu bem. É que quando você mexe com eles, com a ambrosia, ele dá uma subidinha de novo. Mas, ó, já tá abaixando. E já tá dando bastante, bem, bem juntinho já. Ó, quem gosta com caldinha, né, ambrosia com calda, nesse ponto aqui, ó, já pode desligar o fogo, tá? Mas eu gosto dela mais sequinha, então eu vou deixar purar mais. Olha só, gente, que lindo que tá. Então, esse é o ponto aqui que eu gosto. Vou desligar. E aí, vou botar a caixa do meu marido câmera, para despejar ele aqui. Deixa eu pegar a água. Hum, gostosura. Pronto. Vou decorar com a canelinha. E acabou. Ó, gente, dá pouquinho, né? Vocês viram que ele reduz bastante. Então, se vocês quiserem fazer uma quantidade maior, é só dobrar a receita, né? Ou triplicar. E vamos experimentar? Ai, vou pegar uma pegueira e zin aqui. Vou dar uma separecha, né? Hum, 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 hum. Hum, hum. Hum, hum. Divino! Então, fiquem aí. Ó, ele ficou bem docinho, viu, gente? Uma xícara, fica bem docinho. Hum, delícia. Então, por hoje é só. Façam, comentem se vocês fizerem, tá? E um beijo da Dani. Até. Tchau, tchau.